Inscreva-se no canal Marcos Matos e você, deixe seu like. Fala galera, eu sou o Marcos Matos do canal Marcos Matos e você, sempre levando a melhor informação. Câmera da Hyper KPC-A176, nesse vídeo você vai aprender a configurar comigo. Lembrando, no meu canal já tem outros vídeos, mas de repente a pessoa tem dúvida, estou fazendo um vídeo mais rápido para você configurar facilmente. Aqui embaixo o WhatsApp para vendas, deixe seu like e comente no meu canal. É importante você desligar os dados móveis do seu celular para configurar. Depois que você configurar essa câmera, você pode voltar a ligar os dados móveis. É uma dica interessante. Preste atenção nesse vídeo, assista o vídeo completamente que você vai configurar facilmente. Duas formas de adicionar essa câmera. Dicas para configurar essa câmera. Câmera da Hyper KPC-A176, nesse vídeo estou explicando como você configura essa câmera facilmente. As conexões dessa câmera. Essa câmera é Wi-Fi. Ela tem entrada para você conectar a fonte, cabo de rede e botão para dar o reset. O botão aqui é para você dar reset caso dê erro. Você pode segurar que é até 15 segundos para dar o reset. Ela é Wi-Fi, mas também funciona através do cabo de rede. Agora você vai pegar a fonte. A fonte é bivolt. Só vou conectar na tomada e ligar aqui. Ligou ela, ela pisca. E vai se movimentar. Vai falar que a câmera está ligando. Lembrando, é importante desligar os dados móveis. Configurando o seu Wi-Fi e depois que você configurar, você pode retornar a ligar os dados móveis. Isso é uma dica interessante. Espera a câmera parar de girar para você configurar. Primeira forma para configurar essa câmera. Primeira forma de adicionar essa câmera. Daí pega aqui o aplicativo Caricampro. Você vai se cadastrar. É importante desligar os dados móveis do celular para configurar a primeira vez. É uma dica interessante. Você vai entrar no aplicativo Caricampro. Depois que você se cadastrou. Aqui eu já tenho algumas câmeras conectadas. Agora, Marcos, eu vou adicionar mais uma câmera. O que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui do lado direito. Mais. Adicionar dispositivo. E você vai vir aqui do lado esquerdo. Câmera Wi-Fi. Aqui eu estou adicionando da primeira forma. E na sequência do vídeo eu vou mostrar a outra forma de adicionar. A primeira forma. Emparear pelo código de QR. Você vai clicar aqui embaixo do lado esquerdo. Vai marcar aqui. Marcou essa bolinha cinza. E vai vir aqui. Próximo. Vai estar dessa forma. Já mostrando que ela só roda no 2.4. Conectar. E agora aqui vai abrir esse QR. O que é que você vai fazer? Vai posicionar o celular em frente à câmera. Dessa forma. Vai fazer isso aqui. Vai posicionar. Vem. Já bipou. Já reconheceu. Fez isso. Vou voltar aqui para frente do celular. Já bipou lá. Eu vou vir aqui. Ouvi. Mensagem. Vai esperar um pouco. A câmera se conectar. Essa é a primeira forma. Já achou facilmente. Não teve nenhum segredo. Eu vou colocar aqui. Quarto. E vou vir aqui. Feito. Vamos entrar aqui. Vamos ver. Quarto. Cadê? Quarto. Vou clicar aqui. A câmera já está conectada. Vou só movimentar aqui. Para mostrar. Olha. Câmera já está conectada. Quer dizer. Não teve nenhum segredo. Ah Marcos. Não consegui configurar. É só assistir o vídeo. Que vai configurar facilmente. Lembrando. Toda câmera Wi-Fi. Só roda no 2.4. Aqui do lado esquerdo. Só para melhorar a imagem. Que ela é de 3 MB. Vou clicar aqui. Vai abrir em Full HD. Só que essa câmera é para 3 MB. Então a câmera é super fácil de você estar mexendo aqui. Movimentando. Lembrando. Se você quiser saber sobre o tutorial completo. Tem tutorial completo no meu canal Marcos Matos e Você. Então essa é a primeira forma para você adicionar essa câmera facilmente. Foi coisa. Questão de 2 minutos. Menos de 2 minutos. Agora vou mostrar a segunda forma de você adicionar essa câmera pelo aplicativo Carican Pro. Foi muito fácil. Segunda forma de adicionar essa câmera pela conexão AP. Adicionando essa câmera. A segunda forma de adicionar essa câmera usando o aplicativo Carican Pro. Você vai clicar nele. Você vai vir aqui do lado direito no mais. Agora vai adicionar dispositivo. Vai vir aqui do lado esquerdo câmera Wi-Fi. Conexão AP. Aqui embaixo você vai marcar do lado esquerdo essa bolinha. Marcou. Vem próximo passo. E para as configurações do celular. A câmera tem uma descrição Carican AP. Você vai clicar na câmera. Ela vai se conectar na rede. E agora você vai vir aqui. Carican Pro. Vai voltar para o aplicativo. A câmera já está aí. Agora eu vou determinar. Determinar. Aqui embaixo câmera Wi-Fi. Ou seja, você vai adicionar a sua rede. A rede da sua casa. Você vai digitar a senha do seu Wi-Fi. Para ela sair da rede da câmera. E entrar na rede do local. Ou seja, o Wi-Fi da sua casa ou do seu comércio. Estou colocando aqui a senha do meu Wi-Fi. Coloquei a senha. Vou vir aqui. Conexão. Agora a câmera vai sair da rede da câmera. E entrar na senha do seu Wi-Fi. Para você acessar ela remotamente. Já adicionou a câmera. Agora eu vou colocar aqui. Sala de estar. Para ficar diferente da primeira. Feito. E aí já entrou na câmera. Eu vou vir aqui. Qual foi o nome que eu coloquei nela? Eu coloquei sala de estar. Vou clicar aqui agora na câmera. E a câmera que eu adicionei. A segunda forma. Pela conexão AP. Geralmente a Marcos. Eu coloquei a câmera. Deu erro. Você reseta a câmera. E faz passo a passo. A câmera já está aqui. Vou movimentar ela. A câmera já está aqui. Vou me movimentar. Câmera top. Faz você adicionar essa câmera. Agora eu vou deixar aqui só algumas informações. Porque tem mais vídeos no meu canal. É só entrar e assistir. Que você vai entender todo o funcionamento dessa câmera. Eu vou vir aqui em catraca. Se eu quiser habilitar aqui. Configuração aqui. Configuração de alerta. Configuração de alerta. Eu clico. Detecção. Eu vou vir aqui habilitar o movimento. Esse bus é para estar com a sirene na câmera. Detecção manóide. E ó. Detecção de pessoas. Vou clicar aqui. E salvar no canto direito aqui. Salvo aqui. Vou voltar para a tela aqui do lado esquerdo. Eu vou fazer aqui a movimentação. E a câmera já está. Já está me seguindo. Então eu já habilitei esse rastreamento aí. Para ficar fácil também de vocês compreenderem o comportamento dessa câmera. Basicamente é isso. Se eu quiser movimentar ela aqui normal. Aqui no navegador. Eu consigo controlar ela aqui. Fazer isso aqui. Você coloca um cartão de memória. Para gravar direto. Ela está se movimentando sozinha aqui. Eu estou articulando aqui. Fazendo articulações aqui. Aí aqui você tem esse desenho de máquina. Aqui nesse desenho de câmera. Se eu clicar aqui vai gravar direto no aplicativo. Tesoura para tirar foto. Capturar aqui. Tira foto. Lembrando. Se você quiser também tem pacote de nuvens. Aí é pago. Essa é a conexão muito fácil de você adicionar essa câmera no aplicativo. Marcos eu tentei configurar. Deu erro. Exclui a câmera do aplicativo. E faz de novo. Exemplo aqui. Se eu quiser excluir essa câmera. Como é que eu faço? Eu entro aqui em catraca. E venho aqui embaixo. Remover dispositivo. Remover dispositivo. Você remover dispositivo. Aí você vai lá na câmera. E dá um reset. E faz o procedimento de configuração. De novo. Então é muito fácil você fazer isso.